Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você conhece pessoas e iniciativas que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o cursinho popular Carolina Maria de Jesus. E quem fala comigo é a Jéssica de Oliveira, que é a coordenadora do cursinho, e o Nicolas Pellicione de Oliveira, que é professor. Então, como a gente sempre começa, eu já quero perguntar para vocês, para você, né, Jéssica, que é a coordenadora, de onde surgiu a iniciativa desse cursinho popular e o que é o cursinho? Bom, o cursinho, é importante dizer que a gente está no nosso terceiro ano, ele surgiu, na verdade, mais de uma inquietação, assim, das pessoas que hoje fazem, estão por trás da organização, da coordenação desse cursinho. Para contar uma história curiosa, a gente estava em São Paulo, eu e uma outra amiga que hoje é coordenadora também, Ana Paula, e numa conversa de boteco a gente entrou em contato com uma galera lá de São Paulo que coordena um cursinho na Zona Leste, na periferia de São Paulo, chamado Lima Barreto. E a gente voltou de São Paulo, a gente foi para uma reunião e tal, a gente voltou super empolvorosa, isso era novembro, né, de 2016, a gente voltou super empolvorosa, falando, e se a gente fizesse em Rio Preto? Como seria? Ah, não, mas, né, não dá tempo, a gente já tem novembro, eu teria que começar no início do ano. A gente chegou aqui, como eu sou professora, a gente tem muito, nós temos muitos amigos professores, a gente começou a entrar em contato e um mês depois a gente já estava com cerca de 25 pessoas interessadas em serem voluntários. A gente fez uma reunião e conseguimos uma escola, né, é importante dizer que o cursinho, ele funcionou numa escola estadual de São José do Rio Preto. A gente conseguiu contato com o diretor, que na verdade era próximo, e, ah, vamos tentar. Então, vamos tentar, e a gente resolveu tentar e deu super certo, desde então, a gente está organizando esse cursinho. E é importante dizer também que a gente coloca o popular no nome, não só para dizer que é um cursinho gratuito, né, a gente poderia colocar que é um cursinho pré-vestibular gratuito, mas, na verdade, o popular, ele vem para dizer que um dos nossos objetivos, né, não é só a aprovação no vestibular, que ele também é um cursinho onde a gente trabalha com formação de consciência crítica. Então, dos alunos se apropriarem da ideia de que eles são sujeitos da sua própria história e que eles podem transformá-la. Então, por isso que a gente coloca o popular no nome. E quantos alunos vocês têm hoje e quantos alunos já passaram por lá, Jéssica? A gente trabalha com uma demanda um tanto quanto pequena para que a gente dê conta, né, então a gente inicia o ano com 40 alunos, de 40 a 50 alunos, que é o que cabe numa sala de aula. E aí, então, esses 40 alunos iniciam e conforme vai havendo evasão, e eu acho que esse é um tema que é muito importante a gente tocar aqui, depois eu acho que a gente pode discutir um pouco mais, a evasão na educação no Brasil, né, de maneira geral, não só nos cursinhos populares, a gente vai chamando outras pessoas. Então, se a gente tivesse que ter uma estimativa nesses três anos, eu diria que umas 250 pessoas, né, já passaram por lá, entre pessoas que ficaram até o fim do ano ou desistiram. Sim, e os professores são todos voluntários. Todos voluntários. E aí, agora eu quero ouvir também a voz do Nicolas, que também é professor. Por que que você é professor voluntário de um cursinho? Ah, eu queria fazer trabalho, assim, como professor mesmo, como voluntário, né. O Ibilce tem alguns cursinhos, o cursinho vitoriano. Sim, que são mais tradicionais, que a gente já ouviu falar deles aqui. Essa proposta do Carolina Maria de Jesus me foi apresentada pela Cássia, também professora de português, que está lá no cursinho. Ela estava sempre falando do cursinho, eu achava muito legal, assim, mas era uma coisa... Eu participei pouco dos cursinhos do Ibilce, né. E quando ela me falou que seria possível, assim, mandar uma inscrição e tal, eu tentei e deu certo. Conheci logo a Jéssica e comecei a... e daí discuti com ela, comecei a participar das primeiras reuniões, né, que o cursinho é feito, como a Jéssica falou, tem uma filosofia, uma... Não é só o conteúdo mesmo didático da aula, tem também uma formação crítica dos alunos e os professores precisam entender isso. Então, aí eu participei dessas primeiras reuniões e comecei... e a gente já logo fizemos um programa de... de... do curso, né. Então, e aí eu comecei. E esse é o meu primeiro ano, eu ainda estou em experiência ali, ainda entendendo. As aulas são nos fins de semana. Isso. É importante dizer que a gente optou pelos fins de semana, porque como a gente tem toda essa filosofia por trás de formar a consciência crítica, a gente pensa, mas formar a consciência crítica de quem? De quem não teve acesso, não teve possibilidade de formação dessa consciência crítica. E quem são essas pessoas? São os trabalhadores e trabalhadoras que normalmente não têm oportunidade de estudar, de pagar um cursinho ou de estudar durante a semana mesmo, né, por terem longas jornadas de trabalho, chegar no fim do dia e não conseguirem participar. Então, a gente pensou em enxugar o conteúdo, né, poder... E por isso que a gente tem um foco, o nosso foco é o Enem, né, enxugar o conteúdo e trazer esse conteúdo aos fins de semana, para que a classe trabalhadora, né, a gente está na periferia, a nossa escola, a escola sede do cursinho. A escola chama... Escola Estadual Maria Galantinora, né, às vezes eu inverto um pouquinho o nome. Lá é Solo Sagrado, Transição Belo Horizonte, né, tem uma transição. Então, a gente... Nós estivemos em uma escola durante dois anos, que é o Oscar de Barro Serra Dória, que daí ficava no Solo Sagrado, só que a gente teve que mudar de escola, porque a gente usa o espaço da escola da família, que abre aos fins de semana. Como a escola fechou, a escola da família, não teve professor que assumisse, a gente teve que mudar de escola esse ano, e aí a gente foi para o Galantinora. Então, a gente faz aos fins de semana justamente para facilitar a participação das pessoas que trabalham durante a semana. E aí, qual que é o horário? Das nove às uma da tarde. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Os dois dias estão bem puxados. É, puxado. Para vocês, eu acredito que também, porque trabalham, né, semana toda. Isso. E aí, por isso que a gente trabalha, acho que o Nicolas pode falar um pouquinho mais, a gente pensa muito nos professores, que são voluntários, e fora o retorno emocional, né, não ganham financeiramente para estar lá. E aí, a gente faz um esquema para que não pese para os professores. É, como eu já tinha falado para você antes, né, que eu estou num período, assim, de férias, na verdade, substituído pela Cássia. A gente combinou o programa das aulas, então ela assumiu algumas aulas, eu assumi outras, então acaba sendo uma carga horária pequena para mim. E aí, o conteúdo é conteúdo, como você me disse, para o Enem. Então, vai ter Química, Matemática e todas as... Atualidades. A gente vai para atualidades também. A gente tem umas pinceladas em algumas coisas que a gente acha que pode ser interdisciplinar, então, que não está exatamente em uma ou em outra, mas que casam com as diversas disciplinas. É importante dizer também que o nosso cursinho, ele tem um diferencial. E aí, eu sempre vou frisar que é casando com essa filosofia que a gente tem por trás. Então, se a gente quer fornecer consciência crítica, a gente quer fornecer minimamente a possibilidade dessas pessoas adentrarem à universidade pública, a gente tem que cuidar da saúde emocional dessas pessoas também. E não só da saúde emocional, mas de todo o aparato ou desaparato econômico que essas pessoas têm. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar de advogados, assistentes sociais e psicólogos, que dão todo o suporte para esses alunos, desde entrar na sala de aula e fazer conversas sobre ansiedade no vestibular, sobre violência doméstica. A gente tem muitos casos de violência doméstica lá, não no cursinho, mas na família. Ou então, precisa de isenção no vestibular e não sabe como fazer. Ou discussão sobre um tema aí que está muito em voga, por exemplo, a reforma da Previdência. O que é? É bom? Não é? De que forma? Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar que dá todo o apoio para os alunos, inclusive atendendo em consultório quando precisa, gratuitamente. Também voluntários. Também voluntários. Esses profissionais também voluntários. Todos voluntários. Desde a coordenação até as pessoas que vão fazer o apoio, porque assim, a gente precisa fornecer uma estrutura mínima para que eles fiquem lá das nove a uma da tarde. Então, a gente conta com doações para poder oferecer um café da manhã. Quem faz esse café da manhã são os voluntários que se revezam entre si, né, Nicolas? Então, por exemplo, o Nicolas, o aula hoje, daqui três semanas, ele vai lá fazer o café da manhã para o pessoal. Então, pôr a mesa, comprar o pão. A gente tem uma verba de doações voluntárias dos mais diversos setores da sociedade civil. E, então, os próprios voluntários, eles não estão só na sala de aula, como eles também fazem parte de todo o apoio, assim, para que os alunos permaneçam no cursinho. Esses alunos, o Nicolas, a gente até já conversou um pouco. Quem são esses alunos? De onde eles vêm? Qual a idade deles? Como é que eles chegam até vocês? Posso falar? Depois você complementa. A gente está aprendendo muito enquanto coordenação, né? Esse é o nosso terceiro ano, a gente sempre faz reuniões de avaliação junto com os professores e um dos erros que a gente percebeu, não dos erros, a gente ainda, né, ninguém nunca coordenou nada, então, está começando agora, a gente não fazia muito esse mapeamento. E esse ano a gente fez, de quem chegou no cursinho. A gente sabia, sim, como a gente está lá, a gente sabe dizer, mas a gente não tinha feito um estudo com gráficos. E esse ano a gente fez com a equipe de assistentes sociais e psicólogos. E aí alguns dados são muito interessantes, né? A gente tem um público, a grande maioria, 70% feminino. E engraçado que esse é o público que finaliza o cursinho também. Sempre a maioria de mulheres que finalizam esse cursinho. A gente tem, assim, estimativa também de cerca de 80% dessas pessoas vindas da periferia. Não necessariamente do bairro em que a escola se encontra, mas de outros bairros periféricos da cidade de São José do Rio Preto. A maior parte, eu não lembro exatamente desse dado, mas grande parte terminou o ensino médio há muito pouco tempo. Mas a gente tem uma série de alunos que terminaram o ensino médio há 20 anos, né? Pessoas mais velhas que resolveram voltar a estudar e reconquistar, recuperar aquele sonho de entrar na universidade. A gente tem alunos que ainda estão cursando o ensino médio na escola pública e que já querem ir se preparando, né? Então, temos alunos de outras cidades também, tipo Mirassol, Monte Aprazível, como lá não tem isso. Então, é bem... Acho interessante falar também do processo de inscrição. Isso. Porque, como a Jéssica falou, está montando ali um gráfico de um estudo dos alunos, que faz parte também da entrevista do início do ano. E aí, acho que você pode falar melhor do que eu. A gente vai parar um pouquinho, porque a gente tem um intervalo. E aí, então, depois eu quero que vocês falem dessa questão da inscrição, quem se interessa, como é que faz, quem busca. E também como vocês selecionam. Sim. Porque, de alguma forma, vocês têm que selecionar quem vai estar com vocês. Hoje, então, a gente está conversando sobre o cursinho popular Carolina Maria de Jesus. Eu estou com a Jéssica de Oliveira, que é coordenadora do cursinho, e com o Nicolas Felicione de Oliveira, que é professor. Logo depois do intervalo, eles vão falar para a gente como que funciona o processo de se inscrever nesse cursinho. Se não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer. Muito menos se repetir. Ela poderia ter visto a filha crescer. Ele poderia ter se casado. Eles poderiam ter uma vida diferente. Ela poderia ter sido advogada. Todos poderiam ter se vacinado. Não coloque sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta de vacinação. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, nós estamos de volta com o Câmara na Comunidade. Hoje a gente está falando sobre o cursinho popular Carolina Maria de Jesus. Eu estou aqui com a Jéssica Oliveira, que é a coordenadora, e com o Nicolas Pellicione de Oliveira, que é professor. A gente terminou o outro bloco falando sobre a questão das inscrições que você começou a falar. Nicolas, como que é feita essa inscrição? Como que é feito esse processo seletivo dos alunos? Já que você me disse no primeiro bloco que vocês, por conta de espaço, têm uma limitação de público. Então, quem... A Jéssica vai explicar melhor porque ela faz as entrevistas. Mas depois você me complementa. A gente pensa nisso com muito cuidado. A gente pensou desde o início e continua pensando com muito cuidado. Porque a gente não quer ser injusto, apesar de ter que selecionar, ter que fazer um recorte, né? E como parte da nossa filosofia, a gente não acredita muito no vestibular, mas ele está aí. Quer dizer, é real, é palpável, mas a gente não acredita nele como ferramenta justa de seleção. Mas a gente tem que preparar os alunos para isso. Já houve uma mudança, né? Porque antes você se preparava para o vestibular, agora você está se preparando para o Enem, né? Isso, tem outras formas de entrada, exatamente. Mas a gente não quis replicar isso no nosso cursinho. Até porque a gente sabe que as pessoas que vão estar lá dentro, elas não tiveram acesso a uma educação de qualidade, como de repente pessoas de escola particular e tudo mais. Então, a gente faz uma entrevista. A gente criou essa entrevista junto com os assistentes sociais, os psicólogos e advogados. A gente colocamos perguntas bem pontuais, mas perguntas abertas. É uma entrevista aberta, não é uma entrevista fechada. Onde a gente avaliasse minimamente a motivação, a necessidade daquele aluno e a possibilidade, a viabilidade dele estar lá aos sábados e domingos. E o nosso critério, para além da entrevista de inclusão desse aluno no cursinho, é a renda socioeconômica. Então, aqueles alunos que precisam mais e que têm menos condições de pagar, a partir de uma avaliação que nem é tão profícua assim, ela é mais superficial, porque a gente não tem como colher tantos os dados, mas a gente pede um comprovante e tal, é a partir da necessidade socioeconômica do aluno. Então, eu não tenho condições de pagar? Ok, então ele vai estar um pouco mais para frente da fila. E eu tenho disponibilidade aos sábados e domingos, junto com a motivação e interesse, então ele também vai ser colocado mais para frente da fila, sim. Tem que falar também do fim da fila, né? Porque tem outras chamadas ao longo do ano. Então, por exemplo, agora que está iniciando o segundo semestre, já tem uma outra chamada de alunos, justamente, às vezes, por causa da evasão, alguns alunos param, abrem vagas, então outros alunos são chamados. Então, ainda que no início não acolha todos os alunos, mas mais adiante chama. Sim, a gente percebe que, claro, vocês estão fazendo um cursinho, vocês querem que essa pessoa, no final do ano, passe nesse processo seletivo. Vocês conseguem mesurar os resultados? Vocês conseguem ter uma noção? Se vocês alcançam esse objetivo, mas eu acho que seria um primeiro? Sim. Então, eu estava até... Ontem chegaram alunos novos e eu estava lá no cursinho, perguntando se eles estavam gostando, os que chegaram agora, e a gente estava conversando sobre as aprovações. Aí eu acabei falando da evasão, que é uma realidade nacional, ainda mais em cursinhos populares, de fim de semana. Mas eu disse assim, olha, se a gente for ver as porcentagens, como os cursinhos particulares fazem, ah, então, de tantos alunos a gente tem 70% de aprovação, o cursinho teria mais ou menos 90% de aprovação. Por quê? A gente termina com poucas pessoas? Sim. Desde o primeiro ano, a gente termina com poucas pessoas. Mas as pessoas que terminam, praticamente 90% ou conseguem ir para a Uni, ou vão para a Universidade Pública, ou no mínimo, no mínimo, conseguem FIES, assim, no mínimo, conseguem uma nota suficiente no Enem para conseguir FIES. O ano passado, por exemplo, a gente teve alunos que passaram em três universidades públicas, como o Vinícius, é importante falar o nome dele aqui, um menino super empenhado, que passou na Unifesp, na Unesp, na UFU, e ficou até em dúvida de onde ir. Que dúvida triste, né? Que dúvida triste, para onde eu vou? A gente teve alunos que passaram em Direito na Unesp, a gente teve alunos que passaram em Letras aqui na Unesp, a gente teve alunos que passaram em Psicologia. Então, a gente fica muito feliz, assim, de ver matemática, de ver o olhinho e o sorrisinho brilhando deles, porque eles chegam muito sem motivação. E é aí que a Psicologia entra. A gente entra na sala de aula para motivar esses alunos que vêm de uma trajetória extremamente desmotivadora, né? Então, a gente vai trabalhando isso paulatinamente, nem todos a gente consegue. Acho que grande parte da evasão se dá por conta da desmotivação, né? Mas aqueles que a gente consegue, que finalizam com a gente, colhem frutos dos mais múltiplos frutos que podem ter, desde a aprovação vestibular, como eu sou capaz, eu consigo, eu posso ter outras conquistas, outras vitórias. Isso é muito legal. É um resultado, né? Isso. Você consegue ver isso também? Sim, sim. Nós já tivemos aprovação nesse ano, né? Esse ano já. Já tivemos. Isso. Exato. Como pessoas que estão trabalhando com educação e voluntários, vocês acreditam, então, que a educação pode transformar esse quadro que vocês recebem lá? A educação sempre foi o principal meio de ascensão social, né? É de mudança de vida. É o que muda o rumo da vida das pessoas, né? E a gente acompanha sempre com preocupação do que está acontecendo nas universidades agora, com corte, diversos cortes, né? Corte em bolsa de estudo, cortes nas verbas das universidades federais. Bom, as universidades federais é que, para distribuir um pouco mais de tecnologia mesmo, desenvolvimento para os estados, descentralizar, porque as três grandes universidades ficam em São Paulo, o USP, o Unicamp e o Unesp. Colocar as universidades federais no país inteiro é uma maneira de distribuir renda e distribuir igualdade para o país, né? Então, quando fala em corte justamente nas federais, que é uma iniciativa muito recente, essas universidades ainda estão se firmando, então, ter esses cortes agora é muito preocupante. Sim. Antes da gente terminar, e eu não te perguntei isso, mas por que o nome Carolina Maria de Jesus? Que eu acho importante a gente falar quem foi Carolina Maria de Jesus. Sim. Quando a gente pensou no nome, a gente tinha uma certeza, que a gente queria que fosse uma mulher, né? A maioria dos cursinhos populares que a gente conhece acaba homenageando um homem, né? Um homem que teve dificuldade para ser reconhecido, como, por exemplo, o Lima Barreto e tal, mas a gente achou que era um momento de homenagear uma mulher, mas não qualquer mulher também. A gente queria uma mulher que representasse um pouco do espírito de luta do nosso país. E a gente pensou na Carolina Maria de Jesus, para quem não conhece, o Nicolas, que é professor de literatura, depois pode falar mais, a Carolina foi uma mulher negra periférica, né? De São Paulo, que viveu no lixão, criou todos os seus filhos, foi abandonada, né? Não teve um pai que tenha ajudado e ela vivia num estado de extrema pobreza. E uma das possibilidades de resistência para continuar existindo era literatura. Então, ela escrevia diários e diários muito poéticos para tentar dar conta da sua realidade. Ela fugia um pouquinho para a fantasia para tentar dar conta da sua realidade. Até que ela foi descoberta por um jornalista e depois seus livros foram lançados, depois outros livros foram escritos. Ela morreu na pobreza depois de novo, mas foi alguém que foi reconhecida internacionalmente, teve sua publicação em mais de 50 línguas e tal, talvez mais internacionalmente do que aqui no Brasil, né? Ela foi conhecida e a gente achou que ela era o espírito da nossa luta, de acreditar que a transformação pode vir sim pela educação e talvez só pela educação, né? Se a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam que a partir da apropriação do conhecimento historicamente acumulado que a humanidade tem aí, que a gente pode se encontrar e ajudar a transformar a realidade que a gente vive, as coisas vão daqui, vão degringolar, né? Vão daqui para pior. Já não está legal, vai daqui para pior. Eu queria que você também, que agora vocês deixassem então uma mensagem final, você, Nicolas, você, Jéssica, e também me dessem para quem está em casa os contatos, os telefones, não sei se vocês têm site ou Facebook, enfim, fiquem à vontade. Acho que é mais importante deixar o contato, né? Porque o cursinho, a gente entra em contato pelo e-mail, né? O aluno... E pelo WhatsApp também. Pelo WhatsApp também. É o que você tem de cabeça. É o meu, sou eu que entro em contato. Pode passar o número então. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. Olha, eu acho que a mensagem final é para acreditar sim e buscar os cursos. Muita gente tem a universidade como sonho de realização pessoal, né? Um sonho, uma realização pessoal e de acreditar e buscar mesmo. E tem ajuda. Como eu falei, aqui em Rio Preto, a Unesp oferece vários cursinhos, né? Eu também trabalho como voluntário na Universidade da Terceira Idade, que é... Eu sou professor de inglês no UNAT, do IBIOS. Então, são iniciativas assim, que oferecem recurso para o... Para que quem tem, às vezes, um sonho mesmo, ou uma necessidade, às vezes, né? De fazer um curso, que existem possibilidades. E aí, passa o contato, gente. Passo. A gente tem uma página, a gente tem um site, mas eu vou passar a página que é por onde a gente movimenta tudo o que acontece no cursinho, as imagens, as aulas que está tendo. A gente chama os professores convidados para dar umas aulas temáticas. E a página é cursinho popular Carolina Maria de Jesus, SJRP. Vocês vão encontrar ela no Face. E o telefone para contato é 991-912983. Lá a gente... Vocês podem entrar em contato para saber se ainda tem vaga, se não tem. Como funciona o processo seletivo do ano que vem, né? A gente inicia a divulgação logo no início do ano. E a gente vai divulgando tudo pela página, também pelo site e também pelo WhatsApp, né? Com quem entra em contato com a gente. A gente põe numa rede de transmissão e vai enviando as mensagens. Bacana. Eu quero agradecer muito você, Jéssica, e a você, Nicolas, por estarem aqui dividindo com a gente essa experiência. Então, se você se interessou, se você quer fazer parte desse cursinho, ou mesmo se você quiser ser voluntário, não sei se vocês recebem ainda voluntários, procurem então o cursinho aí, a página do cursinho, que é o cursinho popular Carolina Maria de Jesus. Você vai encontrar, a gente vai deixar o endereço e também o telefone da Jéssica, que está aí à disposição. Eu quero agradecer muito vocês. Imagina, obrigada vocês. Muito obrigada. Hoje, então, a gente conversou aqui com a Jéssica de Oliveira, que é coordenadora do cursinho popular Carolina Maria de Jesus, e com o Nicolas Pellicione de Oliveira, que também é professor. Você acompanha esse programa também nas nossas páginas e no nosso canal no YouTube. E para saber mais sobre aqui o processo legislativo, sobre a Câmara, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto